Sem muita enrolação, vamos logo ao assunto da novela O Rico e o Lázaro. Quando Nepurus Adan e Samuhamati tomam o trono de Evil Mirodaki, é que os traidores se tornam amaldiçoados e causam a destruição futura da Babilônia. É a partir do assassinato do capitão traidor que a profecia dos profetas de Deus se cumpre na história. O capitão da guarda e a sacerdotisa perde o trono quando Nitocris descobre a traição de Samuhamati com Rabi Sari. Nebu Zaradan fica enfurecido e invade os seus aposentos. Antes do capitão rei traidor sacar sua espada, a brússola traidora espeta o marido com um veneno mortal. O ex-capitão começa a ficar tonto e cai na cama. O rei usurpador morre envenenado e a rainha usurpadora chora em seu corpo. Samuhamati fica desnoteada e caminha até a sua sacada. A mejeira traidora se joga da sacada e cai no pátio do palácio. Todos ficam abismados de sua terrível morte. Nitocris e seu marido Amunito assumem o reino da Babilônia após as mortes dos vilões traidores. A rainha Nitocris manda jogarem os corpos dos traidores na lama para ser mais exato a copa desses bandidos. Mas na verdade o fim trágico de Nebu Zaradan e Samuhamati acontece quando os vilões assistam. O rei Evilmerodac anunciar que toda a Babilônia deve seguir um deus único e que todos serão obrigados a servir o deus do profeta Daniel. Por provar os seus milagres enquanto os deus babilônicos não fizeram nada de milagre. Beloso, o suma-sazerdote de Maduque, no entanto questionou as ordens do filho de Dabucodonosor. Já o ex-chefe da guarda real pegou o decreto real e quebrou no meio da sala do trono. E todos puxaram as suas armas. O traidor anuncia sua rebelião e Evilmerodac pede que todos abaixem as suas armas. Os sazerdotes e soldados vilões entreolham-se e ficam quietos. A rainha Mist também apela, mas sem êxito. O traidor anuncia que o exército agora está em seu comando. Alguns soldados que estão no lado do rei lutam contra os traidores, que levam a melhor. Ache pega uma espada e protege o rei Evil. O amado de Joana tenta mudar a opinião dos traidores, mas sem êxito. Vale lembrar que cada recuso dos babilônicos ao rei Evil é ponto para a destruição da Babilônia. Que o próprio Deus Único revelou em sua profecia de que a Babilônia não ficaria pedra sobre pedra e ficaria em ruína, em deserto completo. Pois o Senhor sabe de tudo e conhece os corações indólatras dos babilônicos. O rei Evil, que se intrigou ao Deus Único, sabia que os babilônicos seriam duros para aceitar o Senhor. Por isso o corajoso rei ordenou que Ache abaixe a sua espada. Assim como Lúcifer, contaminou a terça parte dos anjos e se rebelou contra o próprio Deus nos céus. O capitão diabólico também contaminou a todos os babilônicos durante os dois anos de reinado de Evil. Só restou ao rei Evil a falar a verdade antes de sua morte. O rei corajoso Evil levanta a voz a todos os traidores e anuncia. Meus sábios conselheiros, homens de confiança de meu pai, Sazerdotes, não se envergonham de manchar a história de nosso império se compactuando com tal vil traição? Evil se vira para o traidor Nebuzaradã e o detona diante de todos. Sempre soube que a tua emissão não tinha limite, Nebuzaradã, Mas agora revelou a sua verdadeira face diante de todos. Não passa de um verme que o meu pai alimentou das migalhas de poder. Despreze as suas origens hebreia, Querendo fingir o que não é e nunca será. Acha que é digno do tono? Nunca esteve à altura de caçaia. Não tem sangue real. Não tem honra. Tudo que sabe fazer é matar, Como um animal raivoso. O traidor, enfim, acerta a sua espada no rei e o encara matando. A Misty fica desesperada. Ache fica revoltado. Daniel sente o fim de Evil. A rainha Misty pega um punhal na roupa do rei E se levanta para atacar o traidor. O capitão vilão acerta a espada na rainha e a mata. Beloso repreende a atitude do capitão bandido Pelas mortes dos reis. O capitão pega na mão de sua amada bandida E passa entre os mortos. Os traidores sobem às escadas E se beijam antes de se sentar no trono da Babilônia. Num momento mais à frente, Acha ainda consegue pegar o traidor Que fica à beira da morte. Joana aparece e pede que Acha Não seja um assassino como o traidor do reino. Acha o solta e o bandido manda o futuro Lázaro para a prisão. Por causa disso tudo, Os reis usurpadores do trono foram amaldiçoados Com a miste e se mataram entre si no quarto real. O traidor morre envenenado pela própria amada E Samuhamati se suicida. Como você viu no começo do vídeo. Para quem já assistiu a novela O Rico Lázaro, Essa explicação também é muito boa para você entender os fatos históricos Que aconteceram em uma das melhores novelas do canal paulista. Vale resaltar que a novela bíblica foi baseada na parábola Da bíblia sagrada e dos livros bíblicos dos profetas Daniel, Ezequiel e Jeremia. E para completar a tama completa, Foi preciso ter bastante estudos da história da Babilônia e de toda a humanidade. Que vamos explicar tudo isso nos próximos vídeos que vamos fazer daqui para frente. Curiosamente a nova novela Gênese está sendo ideal para completar a nossa explicação Sobre a história da Babilônia e da bíblia sagrada. A Babilônia em si é o começo da destruição total do mundo, Se você não sabe. Como descreve o livro do Apocalipse e Gênese. E você vai se surpreender daqui para frente Com tantas revelações que serão feitas para o nosso público Que nos acompanha em nosso canal Resumo News. Comente aí, o fim tático dos reis usurpadores foram bem merecidos? Deixe os seus comentários, Pois as suas palavras nos ajudam a fazer novos vídeos históricos, bíblicos e bem explicativos. Ficamos por aqui minha gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Resumo News, Se inscreva ainda hoje. Se quiser saber de novos vídeos, Ative aí o sininho das notificações E escolha a opção Todas as notificações. Se desejar, pode compartilhar esse vídeo super exclusivo. Muito obrigado pela preferência e até mais. Se inscreva no nosso canal Resumo News,